A Prefeitura de Três Passos encaminhou na sexta-feira, dia 4, o projeto de lei que incentiva a produção de silagem para alimentação animal no município. O projeto de lei tem por objetivo a conservação da forragem e outros alimentos através da silagem para a alimentação dos animais de produção nas propriedades rurais em períodos de escassez. Com o apoio do município, tanto através da assistência técnica como pela lei, os produtores poderão melhorar a organização dos trabalhos de encilagem, o que permite fazer o serviço no momento técnico ideal com os equipamentos adequados sem interrupções. Haverá consequentemente melhoria da qualidade da forragem e com isso o aumento na produtividade. Valorização no trigo deve puxar aumento de área em outros cereais de inverno. As expectativas são boas no que se refere ao aumento da área no trigo gaúcho, que deve ultrapassar a marca de 1 milhão de hectares, sendo a maior em 7 anos. O avanço e as expectativas de demanda devem impactar também outros cereais de inverno. É o caso da cevada, que segundo a Embrapa, trigo deve aumentar a área em cerca de 36% nesta temporada. A Embrapa, trigo deve aumentar a área no trigo gaúcho, que deve aumentar a área no trigo gaúcho, que deve aumentar a área no trigo gaúcho.